Música Hoje é dia 26 de fevereiro. Tarefa. Leitura bíblica está em Êxodo, capítulo 2, versículos 1 a 15. A palavra tarefa não soa muito bem aos ouvidos de alguns. Na época da escola, eu não gostava das lições para fazer em casa, pois tiravam o pouco tempo livre que eu tinha. Todavia, nem sempre a tarefa é algo negativo, pois é qualquer trabalho que se faz, e há muitos trabalhos gratificantes. O texto da leitura bíblica de hoje é a parte inicial da história de Moisés, escolhido para uma missão muito especial, a de conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Todavia, antes de se tornar o líder do povo de Israel, precisou aprender muita coisa. Depois de escapar da morte milagrosamente e ser educado pela princesa do Egito, tornou-se um homem culto. Mas ele achou que poderia resolver os problemas do seu povo apelando para a força. Isso não deu certo. Sua impulsividade em defender seu irmão hebreu o levou a matar um egípcio. Tal atitude o obrigou a fugir do Egito, pois passou a temer pela própria vida. Felizmente, mesmo depois de longos anos, Moisés foi um líder sem igual e cumpriu fielmente a incumbência que recebeu de Deus. Não sei qual é a sua tarefa, mas posso lhe falar de uma que executo no silêncio do meu escritório. Há mais de dez anos, escrevo textos como este, que você está lendo agora. Apesar de ter diante de mim apenas uma tela de computador, sei que você e milhares de pessoas vão ler as linhas que escrevo. Sei que não é por minha capacidade de escrever, assim como não foi pela força de Moisés, mas pelo agir gracioso do Espírito de Deus que pessoas estão sendo conduzidas para Jesus. E assim quero motivar você. Não importa qual a sua tarefa, faça-a em humildade para Deus. Nem sempre é fácil. Moisés teve dias muito árduos na liderança do povo de Israel, mas persistiu fielmente. Que Deus nos ajude a fazer como Ele. Quando a tarefa for difícil demais, lembremos que o resultado vem pelo agir de Deus, não por nossas forças. E se você deseja adquirir o presente diário, entre em nossa loja, loja.transmundial.org.br Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto